Não sei porquê Resisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim O que vem e quer Viva ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio Vale mais E desse jeito Eu vou trazer Você pra mim Te compreende Eu recebo Teu abraço Subornando Meus desejos Tão antigos E peço sonhos Para todos os teus passos Me enganando Tô assim Tô muito amigo Por quanto a infância Me dá raiva E querer Nem concorda Com tudo Que você me faz Já fiz de tudo Pra tentar Me esquecer Falta coragem Falta coragem Pra dizer Que nunca mais Nós somos juntos Sim Nós dois Somos culpados No mesmo instante Em que teu corpo Toca o meu Já não existe Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor Que por encanto Aconteceu É só assim Que eu tento Os teus deslizes E é assim O nosso jeito De viver Em outros braços Tu resolves Tu as crises Em outras contas Não consigo te esquecer Dã de ver Minha Utilize Jovem Do 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 Do